Olá o patch notes, terminar de ler essa atualização aqui, tempo de recarga, caralho, diminuir a passiva da pop, filipop agradece, sona, nerfaram a sona, que maravilha, diminuíram a armadura base, diminuíram um pouco do dano, da hora Já tinha cisquinho ou não? Olha o cara, nem consegue falar enquanto tá dando auto-ataque Nossa, o austinho saiu a capa da viola ali, vai tomar o E da mina E aí, ADC Diff, você acha? Mas eu tenho que botar minhas caixas, né velho? Mano, pra troll, velho, só flechar e matar o moho, velho Quer matar aqui? Sempre Quero shield? Ela querendo salvar dos minas aqui Nada, é o Pimpas A impressão minha é que as skins do Trinda parece tudo sempre a mesma coisa, velho É um cara com a espada, né? Mano, parece que ele só mudou uma cor, velho, sei lá, velho Link Killer, ele está implacável 24 Minions Pode isso, o cara tem 5 kills e 24 Minions Tô descendo aí Nossa, velho, o bot conseguiu ser inútil, velho Eles conseguiram morrer Vamos lá Bota haha Eu gosto de chie Foi só em mim, não com chie Hã? Certa a flecha, certa a flecha Morri Nossa, a Sona tá uns 5 A Lillian não sei se tem ult Eu não quero lotar Nossa, ela ficou forte, véi Ela tá fora, tá gíria, véi Ó, já acende aí, precisa reclável Tá só o número de 4 aí Eu não vou aí porque eu tô sem ult Ué, véi Aí não dá, véi Eu vou pegar a torre aqui Esse foi o dragão, não acontece? Quer tentar acontecer o dragão? Eu vou matar ela, mano, não vai dar não Jogo troll, véi Tô subindo, véi Olha o filho desse cara aqui Tô poderoso Nossa, certa o drag aí, véi Vamo, cara Olha, ele lutou Vai O lagre Precisa? Mano, esse aí eu acho que é meio troll, não? É, é louco O bot dos caras tem duas tab, mano Tô indo aí Tipo... Pior que você vai tá brigando o Dean O problema do bot é a Sora, não o Dean O problema do bot é os dois, né? Eu pego o Arauto lá, eu acho que Pra gente finalizar o jogo Finalizar, né? É louco, né? Você tá perdendo Finalizar foi o modo, tipo, eles que o Arauto vai foder tudo A gente ganhou no split, você e a Queen Uhum Qual a Sora pegou a visão aí, que tá o Dean O engage deles não é tão absurdo Acho que o único cara, assim, que toma engage mesmo é a Sora, velho Ah, leva todo o bot TK do UTP, foi isso? Eu, eu tô subindo já O cara gostou tudo na Sora Essa Sora é criminosa, hein? Deixa essa mira Boa, Titi Tá pronta, pronta, pronta Vai, não dá pra baron, será? Baron? Baron Botei ult, graças a Deus, velho Ah, agora o jogo ficou bom pra gente Ter baron no split vai ser da hora Se a Sora não tomar engage mid Ou eu posso errar o smite aqui também, né, velho? Ah, o TK A gente luta aqui, tá? Ah, o TK oferindo presente, ó Acho que só sai, velho Quem tá saindo Tô com 2k na bag Cara, será que eu faço rei esse jogo, velho? Você leva a torre e corre pra baixo Eu consigo te ajudar, se pá Hum Peguei Ó Boa, Titi Ai Ai Aê, boa, porra Nossa, calma aí Que o TK vai soldar geral, velho Sério? Tô subindo Como é que cão, velho? Ah, ele saiu Ah, ele morre Boa Ah, deu bom Ai Pode puxar lá, mano Eu faço com ele aqui Boa Boa, boa Boa, boa Eu amasso esse TK agora, velho Não tá ligado Caralho, o Queen também solo, cara Nem tá de rei solo Será? Tem crack, hein? Ai, G2 2k de vida do cara, hein? 3x4 Tapas E é, xoxa E é, xoxa E é, xoxa E é, xoxa GG D, jungle gap Ah, a G2 não jogou mal, não Oi Quem turgou, o bot lane foi a Sona Foi um B2 Não, mas eu acho que ficar Ficar nível 1 também é troll, tá ligado? Não defender a jungle e os caralho Ah, calma aí, mas Tipo, não é só que eu quero ficar Ficar nível 1 Que ele tem que ser culpado Pelo jogo todo Não, mas Caralho, mais 32 aqui Mas ainda é troll É troll, mano Assim com várias coisas que a gente fez No jogo foi troll, tá ligado? Já vem, Titi Deixa eu Titi 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 Obrigado.